A concentração do público ao longo da avenida começou depois das 6 horas da tarde. O primeiro anúncio era que a chegada seria às 6h30, mas a viagem de Sorocaba atrasou. O local marcado para o começo da carreata foi a rotatória do posto 6 rodas, na Tupi, na zona sul da cidade. Os jogadores já chegaram ao local no caminhão de som e foram recebidos pela multidão por volta das 8 horas da noite. A população ficou às margens da avenida para cumprimentar a equipe. Na Baixada Industrial, a concentração era grande. Enquanto a equipe ainda não tinha chegado no centro da cidade, a concentração aqui na avenida, na zona norte, já estava assim. A rua totalmente tomada, inclusive o pátio do posto de combustível. Outro ponto de presença intensa do público foi a Praça Presidente Vargas, no centro da cidade. Todos querendo ver o time de futsal que, pelo segundo ano consecutivo, conquista o país. O caminhão com os jogadores, diretoria e comissão técnica chegou na concentração do público na zona norte por volta das 9 horas da noite. E estar aqui no meio do povo sentindo a emoção da celebração do bicampeonato não tem preço. É muita emoção, todos registrando esse momento e comemorando. O técnico Lacerda falou da emoção da calorosa recepção da torcida. É uma profissão que a gente mexe com as emoções e não tem preço que pague. Então acho que é um prêmio para os atletas, a família deles, mas principalmente para a cidade, que respira o futsal. Para a torcida, só alegria. É muito legal. Escutar esse canto aí empolga todo mundo. Sim, com certeza. Para você, como é que tem sido esse momento aí? Para mim é muito especial, é o segundo ano, na verdade. É o terceiro que a gente veio fazer festa desde 2017, campeão aí de tudo, na verdade. Não tem emoção melhor do que ganhar isso aí. É um momento histórico. O Pato Branco está crescendo cada vez mais e tem que parabenizar esses atletas, essa diretoria, a prefeitura, todo mundo ajudando. É único, é um momento histórico. É um momento histórico. É um momento histórico. É um momento histórico.